Imaginemos a história de Renildo e Mayara, um casal apaixonado por criar conteúdo para o YouTube. No início, eles estavam cheios de entusiasmo e motivação, mas ao longo do tempo, começaram a enfrentar desafios e obstáculos que os deixaram desanimados. Renildo e Mayara dedicavam horas e horas criando e editando vídeos para o seu canal, esperando que seu trabalho duro fosse reconhecido. No entanto, apesar de seus esforços, o crescimento de seu canal era lento e os resultados não eram tão satisfatórios quanto eles esperavam. Diante dessa situação, Renildo e Mayara começaram a duvidar de si mesmos e de suas habilidades. Eles se perguntavam se realmente valia a pena continuar investindo tanto tempo e energia em algo que parecia não estar dando certo. No entanto, mesmo nos momentos de maior desânimo, Renildo e Mayara decidiram não desistir. Eles se lembraram do poder da constância e de como a persistência é fundamental para alcançar o sucesso a longo prazo. Em vez de se deixarem levar pelo desânimo, Renildo e Mayara decidiram fazer algumas mudanças em sua abordagem. Eles começaram a analisar seus vídeos e a buscar maneiras de melhorar a qualidade do conteúdo que estavam produzindo. Eles também se dedicaram a aprender mais sobre estratégias de marketing e promoção online para aumentar a visibilidade de seu canal. Com o tempo, as coisas começaram a mudar para Renildo e Mayara. Seu canal começou a crescer de forma constante e eles começaram a receber mais inscritos e visualizações em seus vídeos. Eles perceberam que, embora os resultados não tenham sido imediatos, seu trabalho duro e sua dedicação estavam finalmente dando frutos. A história de Renildo e Mayara nos lembra que mesmo nos momentos de desânimo, é importante não desistir. A constância e a persistência são fundamentais para alcançar o sucesso, especialmente em um ambiente tão competitivo como o do YouTube. Com determinação e foco, é possível superar os desafios e transformar nossos sonhos em realidade. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês como fazer vídeos animados com a mão escrevendo usando o VideoScribe. Mesmo que você seja iniciante, o VideoScribe é o programa que nós usamos para criar os nossos vídeos animados no nosso canal Dike, onde nós não aparecemos, não precisamos vender nada para ninguém e mesmo assim nós conseguimos ganhar mais de 2 mil reais esse mês criando essas animações. Eu vou estar compartilhando com vocês o nosso resultado, também vou compartilhar com vocês como criar roteiros com chat GPT e vocês vão ver que é mais simples do que vocês imaginam. Mas antes disso eu sempre peço para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com as pessoas que ainda não tem conhecimento que é possível ganhar dinheiro dessa forma. Todos os links que eu citar nesse vídeo vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, certo? Então vamos começar. Bom pessoal, esse resultado aqui ó, R$1.975,77 é do mês retrasado. Eu consegui em março esse valor aqui e agora no mês de abril, que terminou agora, hoje é dia 3 né, eu estou gravando isso aqui dia 3, no início dia 3 e eu consegui R$2.123. Então é o meu segundo mês consecutivo que eu consigo tirar um bom dinheiro. Esse canal tem 4 meses monetizado, os primeiros meses foi bem ruim tá pessoal, vou mostrar para vocês. Por quê? Porque eu era inconstante, tá vendo ó, eu era inconstante. Então eu vou colocar aqui, vou ver se tem como colocar o meu primeiro mês, vou colocar o dia 2. Dia 1 de 1 de 2024 até o dia 3. Bom, vocês podem ver que esse valor aqui que eu recebi nos dois primeiros meses, R$307,00, eu recebi bem pouquinho tá pessoal. Mas olha aqui, quando o canal não ia bem eu parava de postar vídeo, tá vendo ó. Em janeiro eu apenas consegui monetizar, então quase não gerou dinheiro, em janeiro. Em fevereiro também quase não gerou dinheiro, mas ainda gerou nesses dois meses, janeiro e fevereiro, R$307,00. Aí quando chegou aqui no mês de março, eu não fiquei olhando para o resultado imediato ó. Eu só postei vídeo, eu só me preocupei em postar vídeo. Eu postei um aqui pessoal e depois falhei de novo, mas aí depois comecei a postar sem ficar esperando o resultado imediato ó. Postei, 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 postei e o canal começou a crescer, 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 crescer e agora está crescendo cada vez mais. Mas também não foi só isso tá pessoal, vou deixar bem claro aqui para vocês. Eu tive que aprender muito sobre taxa de clique tá pessoal, que estava muito baixa a taxa de clique, estava aí em mais ou menos 4, 3, atualmente está em 6,7. Retenção eu melhorei tudo ó, 7,19. Então não foi só constância não, tem muito mais coisa que você tem que aprender sobre divulgação. Mas fato é que o mês de abril eu consegui superar os meses anteriores e agora o mês de março, se Deus quiser, eu também vou conseguir superar esse mês aqui, beleza? Bom pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço os meus roteiros. Esse roteiro aqui ó, é um roteiro de 10 minutos, tá aqui o vídeo 10 minutos e eu falo sobre a constância. Esse roteiro aqui, eu fiz tudo no chat GPT, então eu vou compartilhar para vocês como que eu fiz esse roteiro aqui, certo? Esse único vídeo aqui ó, deu quase 6 mil visualizações e ele me rendeu 99 reais. Bom, as pessoas assistem 52%, que dá bem acima da média. E até o final, cerca de 30% ainda assistiu o vídeo. Até hoje ele ainda está me rendendo dinheiro. Ele recebeu 210 visualizações nas últimas 48 horas. Já tem mais ou menos uns quase 7 dias que eu postei esse vídeo e ele ainda está me rendendo dinheiro. Beleza, aqui no chat GPT, para você fazer esse tipo de roteiro, é bem simples. Por exemplo, eu coloquei aqui ó, na rede de pesquisa, um título chamado O Poder da Constância. Você pode copiar qualquer título aqui, que você gostar, e você pode colar aqui. E logo em seguida o que eu faço é colocar bem assim. Faça uma reflexão sobre isso. Nesse caso aqui, eu vou colocar de acordo com a bíblia. Vou dar um Enter. Vamos ver o que vai dar. Beleza, pessoal? Ele já me deu uma opção aqui ó, que eu falei sobre a constância. Isso aqui já vai dar uns 2 minutos de vídeo. Para eu fazer um vídeo aí de 10, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, eu tenho que ter títulos diferentes. Por exemplo, eu posso misturar constância com disciplina. E logo em seguida eu posso fazer bem assim, vamos supor. Posso falar bem assim ó, agora fale do poder da disciplina. Já me deu 2 itens. E assim por diante, todas as qualidades que você encontrar, você pega e pede para ele continuar falando, digitando cada comando aqui. No exemplo, eu coloquei agora fale do poder da disciplina. Eu poderia pegar esse daqui ó, autocontrole fruto do espírito. Beleza, pessoal? Ó o tamanho do roteiro que já ficou. No caso aqui, eu pulei ele na constância. Você poderia fazer um título para esse aqui ó. Ou você poderia pedir um título aqui para o chat GPT. Vou colocar aqui ó, me deu um título para todo esse roteiro. Ele me deu esse título aqui pessoal, autocontrole e disciplina, lições de perseverança na bíblia. Em vez de você colocar esse título, você poderia mudar esse aqui ó, que o chat GPT me deu, para esse aqui que eu criei. Você vê que a nossa mente é criativa. Três hábitos essenciais para crescer na fé. Então você tem autocontrole, disciplina e constância. Três itens. Você poderia fazer aqui ó, dez hábitos. E fazendo o que eu falei aqui ó, colocando comandos ó. Primeiro eu coloquei o poder da constância, faço a reflexão. Aí depois eu coloquei ó, agora falha do poder da disciplina. Bom pessoal, eu vou ensinar vocês a fazer esses vídeos aqui no VideoScribe. Que é o programa que eu uso para fazer. É, você pode estar testando gratuitamente. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, beleza? Para fazer o teste, é só clicar aqui em teste grátis. Vai baixar no seu computador. E logo em seguida, você consegue fazer as suas animações. Então vamos lá. Eu já tenho o VideoScribe aqui no meu computador. Mas eu vou clicar aqui em VideoScribe. Quando vocês abrirem o VideoScribe, a tela inicial do VideoScribe vai estar bem assim ó. Então, é só você vir aqui ó, em criar um projeto. Logo em seguida, você coloca o nome do seu projeto. Bom, eu já tenho o meu roteiro, como eu falei para vocês. Para você conseguir trazer os áudios e as imagens. Aqui embaixo temos, temos aqui essa opção de agregar nova imagem. Agregar texto. No meu caso aqui, só para vocês entenderem como que a gente coloca o áudio. Eu vou pegar uma imagem aqui. Beleza, já tem uma imagem aqui. Então agora fica bem simples. Para nós colocar o nosso áudio aqui, é só bem aqui em cima. É onde você pode adicionar músicas. Clicar em cima. Aqui tem músicas de fundo. Mas no caso aqui, nós vamos usar o nosso áudio. Que foi feito no Eleven Lab. Tá aqui, esse é o roteiro. Eu vou clicar em cima e já vai abrir aqui. Se você não sabe como transformar em áudio esses roteiros, tá pessoal? Aqui no canal já tem um vídeo mais completo do VideoScribe. Mas é mais para iniciantes. Mas lá eu ensino como você pode pegar e transformar seu texto em voz gratuitamente. Beleza? Porque o Eleven Labs é pago. Mas se você já sabe usar o Eleven Labs, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O Eleven Labs é esse site aqui, que você coloca o seu roteiro aqui. E você coloca em gerar fala. E ele gera e você baixa no seu computador. Beleza? De qualquer forma, eu vou deixar aí para você ver também. Mas no meu caso aqui, eu já tenho tudo pronto. Imaginemos a estrutura. Bom, como eu já tenho o roteiro aqui, o que vamos fazer? Vamos pegar aqui, imaginemos a história de Renildo e Mayara. Um casal apaixonado por criar conteúdo para o YouTube. Imaginemos a história de Renildo e Mayara. Bom pessoal, dito isso, o VideoScribe é um programa super fácil de mexer. Tem as opções de mão, que são as mãos que você pode escolher para escrever. Então, para você achar essa opção de mão aqui do lado, no lado superior direito, você vai encontrar aqui uma mão, você vai clicar em cima dessa mão. E você vai escolher a mão que você quer representar desenhando os seus, desenhando as suas animações. E aqui você pode até criar uma mão e também você pode deixar sem mão. E o desenho aparece sem mão. Aqui na lateral, você consegue ver todas as opções que vai entrar desenhando. Então, você escolhe uma. Eu vou deixar esse lápis aqui, só para vocês verem. E ele já dá a opção como fica. Isso aqui provavelmente é apagando, tá pessoal? Está vendo que é só uma borrachinha? É apagando. Se você quiser que ele entre escrevendo, escolhe a primeira. E agora está escrevendo. Eu vou deixar esse lápis. E para você conseguir pegar as imagens, nesse painel aqui, como eu já falei, agregar uma nova imagem. Você vai clicar. Aqui são todas as imagens recentes que eu usei. Mas no meu caso, eu quero mostrar todas as imagens que você pode utilizar aqui. Aqui em buscar categoria, tem todas as listas que você pode usar. Tem as flechas. Tem aqui, ó. Flechas, negócios. Tem tudo. No meu caso, eu não vou me aprofundar muito aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Mas olha aqui, ó. Os que eu mais uso. Vou mostrar para você. Pessoas e emoções. Pessoas no trabalho. E pessoas em ação. São os que eu mais uso. Família e dinheiro também. Dinheiro e finanças. Vamos clicar aqui em pessoas e emoções para você ver. Tudo está aqui, ó. Pessoas e emoções. Você vai clicando e você vai achando a imagem condizente com o seu roteiro. Nas flechas, a gente usa bastante também. Para você achar imagens específicas, você pode escrever também aqui, ó. Você vê nessa opção buscar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o círculo, que eu acabo usando bastante na hora de fazer a explicação. Quando você coloca círculo, aparece bastantes opções aqui de círculo, ó. Tem vários círculos assim. Então, qualquer dúvida que você tiver de personagem, você coloca aqui, ó. Por exemplo, triste. Beleza, eu coloquei a palavra triste, aparece vários personagens tristes, certo? Então, não tem muito segredo, tá, pessoal? É só você vir aqui. Você que é iniciante, você tem que pesquisar bastante e fazer várias e várias vezes até você ficando bom aqui, ó. Que rapidão você vai estar craque no vídeo e escreve também. Para você colocar texto, é só você vir aqui, ó. Na opção de texto. Você pode colocar o seu texto aqui, por exemplo. Peguei esse texto enorme do roteiro lá. Geralmente não é bom usar muito texto, porque as pessoas saem do vídeo quando você usa muito texto. É bom você usar poucas partes. E aqui do lado você pode colorir o texto, ó. Você clica aqui em cima e você pode colorir o seu texto. Você pode mudar a escrita também. Enfim, tudo bem simples de mexer. Você pode alinhar do melhor gosto que você quer. Beleza. Mas no caso aqui, o que nós vamos fazer? Imaginemos a história de Renildo e Mayara. Vamos procurar os personagens de acordo com esse texto. Se eu não quiser pegar imagens lá dentro do VideoScribe, eu posso, por exemplo, usar uma foto minha. No meu caso eu não tenho nenhuma foto. Eu vou tirar um print aqui nosso. Vou salvar na área de trabalho. Vou pegar aqui e vou trazer aqui para dentro. Beleza. Coloquei a nossa imagem aqui. Não ficou boa, mas é só para vocês verem que a gente pode usar imagens de fora também, tá? Se eu colocar aqui no vídeo original, no primeiro vídeo... Imaginemos a história de Renildo e Mayara. Um casal apaixonado por criar conteúdo para o YouTube. Se eu pegar esse vídeo, vai ficar mais legal. Porque tem os personagens do próprio VideoScribe, né? Mas se eu quiser usar esse personagem aqui, que é eu e a Mayara de verdade, então eu também posso fazer isso. Imaginemos a história de Renildo e Mayara. Você vê que fica bem amador, né? Isso é legal você usar bem pouco, tá? Mas assim, para você representar a pessoa mesmo. No caso lá, eu preferi usar os personagens. Então eu vou apagar. E agora, em vez de eu usar aqueles personagens, esses dois aqui, eu vou usar esses aqui, ó. É importante você sempre colocar os personagens, pessoal. Bem grande, tá? Então é só colocar. Você pode ajustar, ó. Aqui, pode puxar para um lado, puxar para o outro. E você pode deixar na posição que você achar melhor. Eu sempre falo para deixar assim, ó. Mais do lado. Então vamos colocar o primeiro personagem aqui. Agora vamos colocar esse aqui, ó. No início, eles estavam cheios de entusiasmo e motivação. Já tenho ela aqui, ó. Porque como eu já fiz outro vídeo, já vai dar tudo mais fácil para mim. Mas antes disso, vocês podem ver que tem a palavra YouTube. E eu coloquei um vidinho nesse daqui. Então, para você encontrar esses vídeos aqui, ó. YouTube. Você coloca assim, ó. YouTube. Tem várias opções que você pode estar utilizando. Eu vou usar, dessa vez, esse daqui, ó. YouTube. Então, vou diminuir aqui, ó. Você vai, conforme você vai colocar os personagens, você vai diminuindo, vai aumentando. No meu caso, eu vou deixar aqui, ó. Essa primeira parte, basicamente, vai ficar desse jeito. Vamos, novamente, ver o que tem aqui. Mas ao longo do tempo, começaram a enfrentar desafios e obstáculos que o deixaram desanimados. Eu posso colocar um relógio simulando o tempo. Mas ao longo do tempo. E também, se eu quisesse, eu poderia fazer isso aqui, ó. Desafios. Isso aqui representa desafios. Vamos ver como vai ficar colocando esse aqui. E vamos colocar agora os personagens tristes, né? Que foi no momento que nós começamos a ficar desanimados. Beleza? Colocamos aqui, tudo isso aqui. Vamos ver agora como vai ficar. Pra ficar tudo nessa cena aqui, pessoal. Pra ficar tudo aqui, nós temos que selecionar tudo. É só clicar contra, segurar, selecionar todos os personagens. E vir aqui nessa opção aqui, ó. Tá vendo? Configurar para essa posição. E você clica em cima. Pronto. Agora, não vai ficar bom. Vocês vão ver o motivo. Imaginemos a história de Renildo e Mayara. Um casal apaixonado por criar conteúdo para o YouTube. No início, eles estavam cheios de entusiasmo e motivação. Mas ao longo do tempo, começaram a enfrentar... Percebe? Ficou completamente desorganizado com o roteiro. Não tem harmonia entre o roteiro e o vídeo. Então, pra isso, nós temos que fazer ter a harmonia entre a imagem e o roteiro. Então, em cada imagem, você vai clicar em cima da imagem do lado esquerdo e você vai diminuir o tempo. Diminuindo o tempo, vai ficar alinhado. Por exemplo, esse aqui tá com 6 segundos. Vamos diminuir. Deixar no máximo 3. Beleza. Imaginemos a história de Renildo e Mayara. Um casal apaixonado por criar conteúdo para o YouTube. Beleza. Agora ficou bem melhor. Então, você vai fazer com todas as imagens. Você vai diminuir o tempo em todas as imagens. E Mayara. Um casal apaixonado por criar conteúdo para o YouTube. No início, eles... Outra coisa é que essa imagem tá primeiro do que o YouTube. Então, aqui você só inverte. Inverteu. Agora vocês vão ver que ficou bom. E Mayara. Um casal apaixonado por criar conteúdo para o YouTube. No início, eles estavam cheios de entusiasmo e motivação. Agora eu vou colocar pra vocês verem como ficou, tá pessoal? Imaginemos a história de Renildo e Mayara. Um casal apaixonado por criar conteúdo para o YouTube. No início, eles estavam cheios de entusiasmo e motivação. Mas ao longo do tempo, começaram a enfrentar desafios e obstáculos que os deixaram desanimados. Renildo e Mayara. Certo. Você vê que ficou bem legal. Outra opção, pessoal, que vocês têm que observar é que, por exemplo, em cima de cada imagem tem esse tempo aqui. Esse tempo aqui são o tempo que vai ficar sem a mão escrevendo. Se eu colocar aqui zero, por exemplo, vai ficar bem mais rápido de uma imagem para a outra. É importante, se ficar sem a mão desenhando, as pessoas tendem a sair do vídeo. Então, vamos lá. Vou desenhar esse aqui. No início, eles estavam cheios de entusiasmo e motivação. Mas ao... Percebe? Passou super rápido desse personagem para esse. Só que se eu pegar e colocar aqui, por exemplo, três segundos na pausa. Vai ficar três segundos pausado. Vai desenhar e vai demorar três segundos para passar para esse daqui. Vamos ver. Percebe? Demorou um pouco para passar por esse personagem daqui. Mas aí não fica legal porque as pessoas gostam de ver a mãozinha desenhando. É isso que as pessoas gostam. Beleza. A primeira cena, pessoal, eu já fiz. Depois que você terminar essa primeira cena, você pode pegar, mandar para cima, mandar para baixo, para o lado e também mandar para o outro lado. Você é quem escolhe. Ou também, eu sempre costumo usar isso aqui. Você escreve aqui, blank, por exemplo. Você escreve blank aqui na área de pesquisa. E você vai clicar nesse termo aqui. Vai clicar nesse termo. E você pode fazer o seguinte. Você pode usar ele em cima de toda a cena. Eu gosto de fazer isso. Eu acho que fica bem bacana. Em vez de você passar para o lado, você pode colocar o blank. O que o blank faz? O blank faz sumir os personagens. É só você deixar nessa opção aqui, fundido. Mas criando e editando vídeos para o... Percebe? Aí você tem que cobrir direitinho todos os personagens. Cobriu direitinho. Agora eu vou pegar o que nós estávamos criando e editando o vídeo. Agora eu posso usar essa personagem aqui no lugar. Então agora vocês vão ver como é que vai ficar. Imaginemos a história de Renildo e Mayara. Um casal apaixonado por criar conteúdo para o YouTube. No início, eles estavam cheios de entusiasmo e motivação. Mas ao longo do tempo, começaram a enfrentar desafios e obstáculos que os deixaram desanimados. Renildo e Mayara dedicavam horas e horas criando e editando vídeos para o seu canal. Esperando... Imaginemos a história de Renildo e Mayara. Um casal apaixonado por criar conteúdo para o YouTube. No início, eles estavam cheios de entusiasmo e motivação. Mas ao longo do tempo, começaram a enfrentar desafios e obstáculos que os deixaram desanimados. Renildo e Mayara dedicavam horas e horas criando e editando vídeos para o seu canal. Esperando... Então pessoal, basicamente você vai pegar e você vai ler o seu roteiro. E você vai colocar... Outro exemplo aqui, apesar dos seus esforços, o crescimento do seu canal era lento e os resultados não eram satisfatórios. Nesse caso aqui, eu tirei um print. Eu tirei um print da época difícil do nosso canal. E coloquei aqui. Como nós postávamos vídeos e mais vídeos. E mesmo assim, o canal não crescia. Tá vendo? Eu ficava praticamente zerado de visualização. E então, no momento que ele fala essas palavras aqui, no entanto, apesar dos seus esforços, o crescimento do seu canal era lento e o resultado... Isso aqui, zero visualizações. Eu coloquei exatamente isso daqui. Você pode estar desenhando novamente os personagens. Você pode inverter eles também, tá pessoal? Aqui tem a opção de virar eles. É bem fácil. Você pode virar um para o outro. E no momento que tem o diálogo, né? Aqui tem o diálogo. Vai aparecer. Eu já tenho aqui, né? Que eu já tinha usado. Bom, e no momento que fala começar a duvidar de si mesmo. E eu coloquei desse jeito aqui. Se você perceber, pessoal, não é algo que você tem que desenhar tudo que o roteiro está falando. Você tem que desenhar conforme a circunstância. Ó, diante dessa situação, Renildo e Mayara começaram a duvidar de si mesmo. Você vê que eu não coloquei praticamente nada relacionado com isso aqui. O que eu fiz nessa parte do roteiro, foi criar um diálogo aqui, ó. E colocar uma dúvida entre eles. Tão triste. Então, não fiz. De acordo com o roteiro lá, desenhando exatamente o que o roteiro está falando. Aqui, ó, eu fiz exatamente o que o roteiro está falando. Vamos ver pra você ver. Horas e horas criando e editando vídeos para o seu canal. Isso tem a ver. Por quê? Porque nós estamos aqui praticamente mexendo em um vídeo, né? Mas aqui já não tem muito a ver com o que está sendo falado. Em termos da imagem representar exatamente o que está sendo falado. Aqui a imagem representa de uma outra forma. De um diálogo de dúvida entre eles, né? Outra coisa, pessoal, que você deve usar bastante é quando ele está explicando. No meu caso, eu usei essa seta aqui, que significa mudanças. E usei esse círculo aqui. Vamos ver como que a gente se usa isso. Pelo desânimo, Renildo e Mayara decidiram fazer algumas mudanças em sua abordagem. Eles começaram a analisar seus... Percebe? Ele falou de mudança. E quando fala de mudança, eu usei essa flecha aqui. E logo em seguida, eu peguei e eu circulei o lápis aqui. Porque significa que eu estava tomando atitude, né? E isso aqui mostra as mudanças que eu fiz, né? Que eu precisava fazer para o canal crescer. Então, o que você tem que fazer é assistir bastante vídeo relacionado ao seu nicho. No meu caso, eu assisti muito vídeo. Eu não fiz curso, tá? Tem até um curso que eu indico para iniciante. Só que se você não quiser, você não precisa comprar. Está na descrição do vídeo. Só não aconselho você baixar o Vídeo Escrime Pirata. Eu aconselho você comprar o Vídeo Escrime, beleza? Bom, eu não vou continuar, pessoal, aqui. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o pedacinho que eu fiz, eu vou deixar aí para vocês verem. Até onde eu fiz certinho, certo? Imaginemos a história de Renildo e Mayara. Um casal apaixonado por criar conteúdo para o YouTube. No início, eles estavam cheios de entusiasmo e motivação. Mas ao longo do tempo, começaram a enfrentar desafios e obstáculos que os deixaram desanimados. Renildo e Mayara dedicavam horas e horas criando e editando vídeos para o seu canal, esperando que seu trabalho duro fosse reconhecido. No entanto, apesar de seus esforços, o crescimento de seu canal era lento e os resultados não eram tão satisfatórios quanto eles esperavam. Diante dessa situação, Renildo e Mayara começaram a duvidar de si mesmos e de suas habilidades. Eles se perguntavam se realmente valia a pena... Beleza, pessoal. Então, basicamente, você tem que tomar cuidado para a sua tela sempre ficar cheia, tá? Você tem que estar sempre bem assim, ó. Os quatro cantos bem cheinho. Pessoal, se você tiver interesse em adquirir o VideoScribe, você pode estar clicando no primeiro link na descrição. E se você não tiver condições, você pode estar usando o Mango Animat, certo? Aqui no canal já tem uns três vídeos ensinando a como criar vídeos com o Mango Animat e também um com o VideoScribe. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.